Começam hoje as inscrições para municípios e médicos brasileiros que querem participar da nova etapa do Mais Médicos. 424 cidades vão receber profissionais do programa pela primeira vez. Veja também, aprovada a viabilidade de interligação entre a bacia do Rio Paraíba do Sul e o sistema Cantareira. A medida deve melhorar o abastecimento de água no estado de São Paulo. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Estudo mostra que existem mais de 5 mil feiras livres e mais de 900 mercados públicos no país. Uma forma de assegurar o combate à fome. Fim de festas e férias. Com a volta às aulas, veja o que o consumidor precisa saber para garantir direitos e não ter prejuízos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começam daqui a pouco, a partir das 8 da noite, no horário aqui de Brasília, as inscrições para médicos e prefeituras que querem participar da nova etapa do Mais Médicos. 1.500 prefeituras podem se inscrever para receber profissionais do programa. As inscrições para os municípios vão até o dia 28 de janeiro. E para os médicos, até 29 de janeiro. A lista com as cidades que podem participar da seleção e outras informações, você confere no site do programa. Levar a energia elétrica para todos os cantos do país. Essa é a ideia do Luz para Todos, que já atendeu mais de 15 milhões de pessoas. Para garantir que não vai faltar luz a ninguém, o programa foi prorrogado até 2018. Mais 228 mil famílias que vivem no campo vão ser beneficiadas. Cenoura, repolho, batata doce, chuchu e mexerica poncã. Emília aumentou em cinco vezes a produção de sua chácara depois que chegou à energia elétrica em 2005. Ela mora em um assentamento de reforma agrária a cerca de 70 quilômetros do centro de Brasília. Antes, gastava 3 mil reais por mês para, com o motor a diesel, irrigar menos de 2 hectares de plantação. Agora, a conta de energia fica em torno de mil reais para irrigar 10 hectares. A vida dentro de casa também ficou melhor. Quando chegou a energia, ah, mas tudo mudou. A gente ficou tão mais feliz, comprou geladeira. A geladeira já tinha até estragado a antiga, né? Comprou geladeira e podia comprar carne e deixar na geladeira, que antes tinha que fazer de uma vez. Fritava tudo. Feijão todo dia tinha que cozinhar. Com a energia, a gente teve uma melhor qualidade de vida. Durante a execução do Luz para Todos, foram encontradas outras moradias que não recebiam o serviço. Por isso, o programa foi prorrogado até dezembro de 2018. Criado em 2003, o programa Luz para Todos tem como objetivo levar energia elétrica a todos os cantos do país. Atendeu até novembro de 2014 mais de 3 milhões de famílias, beneficiando cerca de 15 milhões e 300 mil pessoas. Os investimentos contratados superam 22 bilhões e 700 milhões de reais. Desse total, 16 bilhões e 800 milhões vieram do governo federal. Emília acredita que daqui para frente, a vida só vai melhorar. Com as boas perspectivas no futuro, ela espera poder manter os quatro filhos no campo. Continuar plantando, produzindo e conseguir segurar as crianças por aqui, né? Porque eles já querem. Minha filha quer ser veterinária. Então, estando em casa aqui, tendo energia, eles podem estudar com notebook, tem o computador, que dá para estudar, né? E aí eles têm a mesma condição de uma pessoa que está na cidade. A presidenta Dilma Rousseff conversou na manhã de hoje com o presidente da Indonésia. Foi mais uma tentativa do governo brasileiro de evitar a condenação à pena de morte de Marco Archer. O brasileiro condenado por tráfico de droga na Indonésia teve o pedido de clemência negado e deve ser executado neste domingo. Em nota, a presidenta lamentou a decisão. Marco Archer foi preso em 2004 com 13 quilos de cocaína escondidos em tubos de asa delta. Durante a entrevista coletiva, o assessor especial para assuntos internacionais da presidência da República, Marco Aurélio Garcia, afirmou que o embaixador da Indonésia no Brasil foi convocado duas vezes pelo Palácio do Planalto para que a presidenta Dilma Rousseff conseguisse finalmente estabelecer contato telefônico com o presidente asiático, Joko Widodo. Não houve sensibilidade por parte do governo da Indonésia para o pedido de clemência do governo brasileiro, não só para Marcos Archer Cardoso Moreira, como também para o Rodrigo Gularte. E que, portanto, em princípio, pelo menos, para Marcos Archer Cardoso Moreira, a execução deve se dar na meia-noite de domingo, hora de Jakarta, o que corresponderá mais ou menos às três da tarde, hora de Brasília. Durante a conversa ao telefone, o presidente da Indonésia afirmou à presidenta Dilma Rousseff que não poderia conceder clemência ao brasileiro porque todos os trâmites legais foram seguidos conforme as leis do país asiático. Em nota oficial, a presidenta Dilma Rousseff lamentou a decisão do governo da Indonésia e afirmou que a execução do brasileiro vai repercutir negativamente na relação bilateral entre os dois países. Ainda segundo o Marco Aurélio Garcia, o governo brasileiro vai manter a expectativa de que a pena se reverta e não vai se pronunciar, por enquanto, sobre possíveis retaliações. Queremos estender até o último minuto a nossa expectativa de que essa decisão possa ser revertida. O Ministério das Relações Exteriores e a presidenta ela mesma estão estudando todas as alternativas no caso de que venha a se confirmar essa execução. Antes de que nós tenhamos a confirmação desse trágico acontecimento, seria precipitado da parte do governo anunciar qualquer alternativa. Começam no dia 28 deste mês os debates sobre a regulamentação do marco civil da internet. O Ministério da Justiça vai lançar um portal para que as pessoas opinem sobre o tema. A discussão também vai ser feita pelas redes sociais. A lei do marco civil da internet foi aprovada no ano passado. Ela cria direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Apesar de já estar valendo, algumas questões da lei ainda precisavam ser regulamentadas. Mais facilidade e agilidade para quem usa telefones públicos. Os aparelhos vão ganhar uma nova forma de pagamento, como os cartões pré-pagos, por exemplo. E você pode opinar sobre as mudanças. Confira como na reportagem do quadro Participe. Segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, hoje são cerca de 870 mil terminais de uso público, os chamados orelhões, em todo o país. O servidor público, Gonzales, apesar de ter telefone celular, sempre carrega no bolso um cartão de telefone público. Quando eu encontro, eu guardo o celular e uso o orelhão, que é mais barato. É uma questão de economia. Ulisses também é servidor público e utiliza os orelhões em algumas situações. Normalmente, para você ligar para um banco, por exemplo, com cartão de crédito, às vezes, quando ele está bloqueado, você tem que usar o orelhão ou fixo. Se você não quiser gastar o dinheiro do celular. Substituir o cartão telefônico dos orelhões por outro meio de pagamento, como um cartão pré-pago, por exemplo. Até o dia 9 de março, a sociedade pode participar de uma consulta pública e opinar sobre as propostas apresentadas pelas concessionárias. Além da forma de pagamento, é possível contribuir com sugestões sobre os valores cobrados, a implantação e a divulgação da mudança. O objetivo é esse, é que a sociedade, o cidadão, aquele que se utiliza do orelhão no dia a dia, contribui e faça seus comentários, que vão estar disponíveis. Foram disponibilizados dia 9 agora de janeiro e vai ficar disponibilizado até dia 9 de março. Então, são 60 dias. Por meio do site da Anatel, o nosso sistema de consulta pública vai estar disponível e qualquer um que tenha acesso à internet pode mandar contribuição ou carta ou e-mail para a Anatel até esse prazo. E o portal da internet para você mandar as sugestões é o www.anatel.gov.br. Neste site, você também encontra o endereço, caso prefira, encaminhar as contribuições pelos correios. O fim das férias escolares está chegando e a principal preocupação dos pais neste momento é conseguir comprar o material escolar com preços mais baixos. Mas atenção, nesta época do ano, o consumidor precisa estar atento também a outras questões para cobrar direitos e não ter prejuízos. Todo mês de janeiro é a mesma rotina, preparar o bolso e levar a lista de material escolar às papelarias. Visitei umas cinco papelarias para ver preço e, assim, para ver qualidade e preço, né? Para ver se a gente consegue fechar a lista. Mas é preciso ficar atento a algumas dicas do Ministério da Justiça. As escolas não podem exigir a compra de material coletivo como giz e tinta para impressora. O custo desses produtos já deve estar incluído na mensalidade escolar. Uma das listas tem esse material coletivo ali escondido. Então, para também não criar casa, a gente reduz a metade, leva a metade, não leva aquele exagero. Mas tem, continua, o material coletivo continua aparecendo. Outra recomendação é ficar atento às malharias indicadas pelos colégios para a compra de uniforme escolar. Os pais não podem ser obrigados a adquirir o material em uma única loja, a menos que a marca da escola seja registrada. A contratação de empresa de transporte escolar é outro item que exige a atenção dos consumidores. O transporte tem que ter uma autorização especial do DETRAN local. O condutor, ele deve ter uma habilitação do tipo D. Enfim, são vários requisitos legais que envolvem o transporte escolar. Mas é muito importante também para os pais que eles olhem muito de perto a contratação. Ou seja, verifiquem a van, as condições de higiene daquela van antes da sua contratação, se há, além do motorista, uma pessoa para acompanhar a criança durante o transporte, verificar se há cinto de segurança para todos também no veículo. E também é muito importante que os pais procurem a ter referência sobre aquele transporte com outros pais que já contrataram. Os pais ainda devem ficar atentos às regras de matrícula para alunos inadimplentes. É proibido suspender provas, reter documentos escolares ou aplicar qualquer outra penalidade pedagógica por falta de pagamento. O desligamento do aluno por inadimplência só pode ocorrer no final do ano letivo ou, no caso do ensino superior, ao final do semestre. Além disso, os colégios devem expedir a qualquer momento os documentos de transferência dos alunos, independentemente do pagamento da mensalidade. De acordo com a legislação, a escola não pode deixar de matricular um aluno se ele estiver em débito com outro colégio. É importante destacar que o reajuste das mensalidades deve ser feito apenas uma vez ao ano e o contrato deve assegurar o direito à informação. O Ministério da Justiça dá as dicas no caso de desrespeito a qualquer uma dessas regras. É muito importante que no primeiro momento os pais recorram. se for algo que tenha referência à própria instituição escolar, que ele recorra à instituição para solicitar esclarecimentos. Também com o transporte, que ele procure esclarecer os termos dos contratos, como que vai ser feita essa contratação, se o veículo está devidamente autorizado, o motorista também. Havendo dúvidas sobre as contratações, que ele recorra ao órgão de proteção e defesa do consumidor da sua localidade. E os pais também têm uma dica antiga, porém bastante eficaz na hora de escolher a escola, a empresa de transporte e os materiais escolares. Pedir desconto em tudo que a gente vai comprando, enfim, para conseguir um preço melhor. A região sudeste vai continuar com chuvas abaixo da média pelas próximas duas semanas, pelo menos. A conclusão é do Grupo de Trabalho em Previsão Climática, que se reuniu hoje em Brasília. No ano passado, o Nordeste enfrentou uma das piores secas dos últimos 50 anos. Já na região norte, em Rondônia, fortes chuvas levaram à cheia do Rio Madeira, como consequência a danos ambientais e materiais. Situação que poderia ser bem pior se não fosse o trabalho desses cientistas. Desde o fim de 2013, eles se reúnem para fazer previsões e traçar cenários climáticos. As previsões são para um trimestre. E o que vai ocorrer no clima em fevereiro, março e abril deste ano foi discutido nessa reunião do grupo, que envolve especialistas de seis institutos do país. A previsão para os próximos três meses varia no país. No norte e nordeste, as chuvas vão ficar abaixo da média. Já no sul, as precipitações vão ficar acima da média. No centro-oeste e no sudeste, não há como fazer uma previsão mais longa no tempo. Isso porque, nessas duas regiões, as chuvas são mais determinadas pelas condições atmosféricas do que pela temperatura no Oceano Atlântico. Segundo os especialistas, as previsões no sudeste são no máximo para as duas próximas semanas. E, nesse período, as chuvas vão estar abaixo da média histórica na região porque existe um bloqueio atmosférico que impede a chegada de frentes frias e mantém as temperaturas elevadas. Permanece essa estiagem. Janeiro vai fechar com chuvas abaixo da média. Fevereiro, nós não sabemos. Nós temos que chegar mais para frente. Mas, independente da quantidade de chuva em fevereiro ou março, existe um déficit de acumulação de água na região sudeste que vai perseverar por vários meses. Para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Grupo de Trabalho em Previsão Climática está orientando o poder público sobre como agir em condições adversas. Protege a infraestrutura de cada estado, as estradas, portos, aeroportos. Protege também o investimento privado e os ativos da economia porque aponta na previsão que esses agentes devem e precisam tomar determinadas providências para mitigar os efeitos desses desastres e para proteger principalmente a população mais vulnerável. Nesta sexta-feira, em reunião com representantes dos governos de São Paulo, Minas Gerais e do Rio de Janeiro, a Agência Nacional de Águas, a ANA, aprovou a possibilidade de interligação do Rio Paraíba do Sul para o sistema cantareira. A medida deve melhorar o abastecimento de água no estado de São Paulo. Durante a reunião, a Agência Nacional de Águas confirmou ser viável interligar o reservatório Jaguari, que fica na bacia do Paraíba do Sul, ao reservatório do rio Atibainha, que integra o cantareira. A medida era defendida pelo governo de São Paulo para amenizar a falta de água que atinge o estado. De acordo com a Agência Nacional de Águas, um relatório com novas regras de operação dos reservatórios vai ser encaminhado ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, para que o grupo promova discussão com a sociedade civil. A bacia hidrográfica do Paraíba do Sul tem área de drenagem total de 57 mil quilômetros quadrados e abrange 184 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O bombeamento de água para o cantareira só vai começar quando as obras de interligação forem concluídas pelo governo de São Paulo e começarem a valer as novas regras de operação dos reservatórios do Paraíba do Sul. Isso não deve ocorrer no atual período hidrológico, que envolve todo o ciclo que vai da seca às chuvas. O desempenho das usinas nucleares de Angra, no Rio de Janeiro, teve destaque em 2014. A geração acumulada das duas usinas representou a terceira melhor marca da história da central nuclear. No total, foram gerados mais de 15 milhões de megawatts hora. Essa quantidade de energia é suficiente para atender a quase 8 milhões de pessoas durante um ano, ou seja, todo o Distrito Federal e os estados do Mato Grosso do Sul e Sergipe. Um estudo fez uma radiografia da estrutura e gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar em mais de 1.600 municípios. A pesquisa mostra, por exemplo, que mais de 5 mil feiras livres e mais de 900 mercados públicos facilitam o acesso da população a uma alimentação de qualidade. O repórter Ricardo Carandina visitou uma dessas feiras aqui no Distrito Federal. A feira em Vicente Pires, a 25 quilômetros da região central de Brasília, existe há 20 anos. Um queria uma manga, outra tinha uma banana, laranja, e começou a ser assim, com as banquinhas de madeiras. E com o tempo nós fomos agregando valores, agregando pessoas, e hoje a gente chegou ao movimento que temos hoje uma circulação em torno de 20 mil pessoas por final de semana. Nas quase 150 bancas é possível comprar frutas, temperos, hortaliças, carnes e quase tudo é vendido pelos próprios produtores. Por isso a mercadoria é mais fresca e mais barata, porque não passa por intermediários. Eu tenho até uma experiência. Eu estava produzindo uma abobrinha em Itália, aí a pessoa que eu compro a mercadoria dele, vendendo a 35 mil à frente, querendo pagar 15 reais na minha mercadoria. Entendeu? O MapaSan, pesquisa divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mostrou que existem mais de 5 mil feiras em 1.176 cidades. Elas são importantes justamente porque facilitam o acesso da população à alimentação de qualidade e mais barata. O estudo mostrou ainda que existem 951 mercados públicos ou populares em 621 municípios. Eles fornecem alimentos de primeira necessidade a preços acessíveis. Os bancos de alimentos são 124 em 117 municípios. Eles recebem e distribuem por mês 38 mil toneladas de produtos a 5 mil entidades e quase 12 milhões de pessoas são beneficiadas. Os bancos de alimentos estão em 24 estados. O levantamento vai ser feito todos os anos e vai ajudar o governo federal a saber como estados e municípios estão atuando para garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Com os dados da pesquisa, o governo vai poder definir ações para melhorar as iniciativas que facilitam o acesso da população aos alimentos. São ações que envolvem desde a produção de alimentos, como a agricultura familiar, todas as ações voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar, as ações voltadas para a distribuição de alimentos e abastecimento alimentar, quanto as ações voltadas para a oferta da alimentação, principalmente a saudável, para a população. A segurança alimentar e nutricional não está relacionada apenas à falta de alimentos. O Brasil, por exemplo, saiu do mapa da fome das Nações Unidas, a relação dos países onde pelo menos 5% da população não dispõe de comida suficiente. A preocupação hoje, por aqui, é com a qualidade da alimentação que chega à mesa do brasileiro. Nós temos plena condição no Brasil de avançar para uma alimentação mais saudável da população, sem culpabilizar o indivíduo, né? Não é uma questão de, ah, você é o responsável, o cidadão é o responsável por estar acima do peso, por estar com problemas. A gente sabe que, para além de conscientizar a população, nós precisamos fazer um conjunto de ações que facilitem ele a ter escolhas mais saudáveis. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e os serviços. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma